Na sequência eu quero te falar uma coisa muito importante. Você precisa sentar com esse novo, assistir os vídeos do Setacademy junto com você. Se você não tem habilidade para treinar, para ensinar, deixa que o Titã Evandro Viana mostre o plano. Use o plano que o Titã tem disponível no YouTube. Use os treinamentos que ele já colocou lá à disposição. Como fazer uma lista, como prospectar, como fazer acompanhamento, fechamento. Está tudo lá no Setacademy. Só que você precisa ser o primeiro a assistir. Tire um tempo para você mesmo. Você precisa se reciclar. Eu também tive que me reciclar. Eu também tive que me ressignificar. Então fica esse meu conselho. A melhor forma que você tem agora de se ressignificar é colocando em prática aquilo que estão ensinando, principalmente no Setacademy. Os maiores vendedores da Rinaldei estão lá no Setacademy. E você tem isso disponível de graça. Então vá lá, se conecte. Outra coisa muito importante. Não seja você a mensagem. Apenas o mensageiro. Eu tenho falado isso nessa turnê. Seja o mensageiro. O mensageiro, ele apenas diz o que está em alguma informação. Está lá no site. Está lá no Setacademy. Está lá o Evandro falando. Está lá na Universidade de Rinaldei. Está lá no programa Pelas. Então seja o promotor. Seja a pessoa mais importante em promover. Promover não é só postar em WhatsApp. Promover é você ir lá pessoalmente e mostrar na prática. Onde ele acessar, como ele acessar. Assista junto alguns minutos os vídeos. Porque a pessoa, gente, a maioria das pessoas não sabem, não tem domínio com tecnologia. E o teu papel nesse momento é ser esse professor. Não tem jeito. Seja esse professor. Você precisa sentar com essa pessoa. Tire um tempo. Uma pessoa por dia. Uma pessoa de cada vez. Não pense você que você vai conseguir abraçar o mundo. Mas faça um de cada vez bem feito. Faça um de cada vez bem caprichado. Uma vez que você ensina e a pessoa aprende. Pronto. É tudo que você precisa para duplicar. Tamo junto. Estamos retornando para Belém. E vamos trabalhar forte. Agora focado na região metropolitana. Conta comigo no mínimo para sempre. Porque sonhador não desiste nunca. Tamo junto. Ai. Deus te abençoe.